Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, vamos analisar o que eles fizeram com essa bactéria, com esse gene. Então, eles pegaram a bactéria e eles isolaram o DNA bacteriano, que era responsável por trazer essa resistência a pragas específicas. Clonaram esse material genético, extraíram desse material genético o gene de interesse. E aí, com essa extração do gene de interesse, eles acabaram introduzindo esse gene em células de plantas. Ou seja, essas plantas aqui desenvolvidas, elas tinham esse gene que conferia essa resistência a pragas específicas. E a presença desse gene tem uma série de vantagens, né? Porque assim vai poder reduzir o uso de agrotóxicos, o uso de inseticidas na atividade agrícola. Muito bem. Do ponto de vista biotecnológico, essa é uma área que cai bastante no Enem. E a aula da semana passada foi sobre biotecnologia. Então, se você tem dúvidas, corre lá pra dar uma revisada. Como a planta representada na figura é classificada? Aqui, como um clone? Não, um clone é quando você tem um indivíduo exatamente igual, né? Não sei se vocês viram aí ou já ouviram falar, pelo menos, da novela O Clone, né? Em que o Albieri clona um ser humano, né? Então, um clone é quando você faz uma cópia idêntica. Lembrando, não é ético clonar seres humanos, tá? Os cientistas não podem fazer isso. Então, não é clone a resposta. Híbrida. Híbrida quer dizer uma mistura de duas espécies diferentes, né? A gente não tá tendo aí exatamente uma mistura das duas espécies, né? A gente isolou um gene e tá colocando esse gene na planta. Mutante. Também não, né? Já que as mutações, elas acontecem ao acaso na natureza. Aqui não é uma coisa que tá acontecendo no acaso, né? É um processo de manipulação genética. Adaptada. Essa é uma palavra que, às vezes, a gente usa pra definir, né? A determinados seres vivos. Ah, um ser vivo é adaptado para viver em ambientes secos, né? Ou, então, um ser vivo é adaptado para viver em ambientes com muita água. Então, também não é a alternativa E a resposta correta. E esse PDF aqui da prova do Enem, o Inep liberou com spoilers, porque todas as alternativas corretas já estão marcadas. Então, na verdade, essa planta aqui, ela é identificada como transgênica. E aí, vale a pena a gente relembrar um conceito, além de transgênico, que é o conceito de organismo geneticamente modificado. Gente, organismo geneticamente modificado, o nome já tá dizendo que ele é. É um organismo que sofre uma modificação genética. Mas, assim, todo organismo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Mas o contrário não é verdadeiro, tá? Nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Porque a gente pode só manipular geneticamente um ser vivo e não necessariamente ele vai receber um gene de outra espécie. Então, fica bem ligado aí na diferença desses dois conceitos. E a resposta correta, né? É de professora Elisa, galera. Muito bem!